1, 2, 3 e... Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece, nunca te vai chorar Tem coisa na vida, que a gente não perde Que a gente se livra Não era amor, nunca foi amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece, nunca te vai chorar Tem coisa na vida, que a gente não perde Que a gente se livra Tem coisa na vida, que a gente não perde Que a gente se livra Tchau, seu bando e vagabundo